A paz do Senhor Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus, vamos orar mais a restauração da noite, nesta terça-feira, cantamos as nossas mãos para o alto, sente-se e contenda, vamos dizer-nos, o glorioso Deus, maravilhoso Pai de Estado do Céu, buscamos a Tua presença, a Tua face da graça, porque o Senhor é lindo, és poderoso e és maravilhoso, e-nos aqui, Senhor, para aclamar, para orar, para somilhar, vamos buscar a Tua face, a Tua presença, a Tua graça, a Tua resposta divina, Senhor, sim, somilhamos, Ei, misericórdia de nós, Senhor, perdona-se aos pecados, à reação da iniquidade, palavra, atitude, pensamento, que nem não é grada, sim, porventura, meu Deus e meu Pai, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Escreve o nosso nome, Senhor, lá no céu, no livro da vida, para crer em nós sermos salvos, transformados, arrebatados, levando em conta das alturas, temos de cabeça erguida e não envergonhado perante o Pai, é verdade, Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia, meu Pai, compaixão, Senhor Jesus, de nós, tem de misericórdia, Senhor, nesta caminhada, anuncia o Teu grande divinamento, Tuas compaixões, Tuas ricas misericórdia, ei, calama, ansuri, me clama, porque não somos nada, Senhor, sem Ti, verdade, somos necessitados, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, da Tua fortaleza, dos Teus cuidados, Senhor, nós precisamos, somos necessitados, ei, calama, ansuri, amandarapia, sépia, covenécia, ei, calama, ansuri, me clama, em nos guardar, Senhor, em nos livrar, Senhor, bem, Senhor, mais uma vez, meu Pai, que tenha misericórdia, a paixão, Senhor, não nos trata segundo o nosso pecado, mas perdoa na Tua ilha, Senhor, lembra da Tua misericórdia, das Tuas compaixões, Senhor, visita o nosso ar, nossa casa também, a nossa família, parentela, no livramento de mortandade, de briga, de contenda, de enfermidade, de doenças, de roubo, de assalto, de briga, de contenda, de mortandade, livra, Senhor, a nossa parentela também, a nossa casa, Senhor, em misericórdia, o Senhor tem compaixão, é, Senhor, essa maravilhosa noite, Senhor, prepara a madrugada, madrugada de oração, mais uma vez, como de costume, madrugada de clamor, Senhor, vai preparando esta madrugada, vai enviando Teus anjo, arcanjo, guerreiro, para perejar a favor, Senhor, deste povo, desta igreja, deste lugar, a favor da minha vida. É verdade, Senhor, guarda cada um, Senhor, cada um, meu Pai, Senhor, meu filho, Senhor, minha parentela, minha esposa, guarda livros de todo mal, guarda livros de todo mal, guarda livros de todo mal, Jesus, em Teu nome, nós clamamos, nós pedimos com a certeza da bênção, Senhor, com a certeza da vitória, com a certeza da era exposta, Senhor, boa, meu Pai, favorável e verdadeiro ao nosso favor, porque com o dia da Palavra, Deus Poderoso, os Teus pensamentos sobre a vida do homem, Senhor, não são maus, mas são bons, perfeitos, agradáveis ao Senhor. Sim, Senhor, realiza o teu órgão de levamento neste lugar, o teu órgão de transformação de corpo, como esse Pineshugar, vai operando, vai trazendo, Senhor, batizando com o teu Espírito Santo, vai batizando com o teu Espírito Santo, meu Pai, também, e chama esta mulher, Senhor, e vai receber o teu Espírito de fortaleza, Espírito Santo de conforto, de alegria, do forte e valente, operando, Deus, quem impedirá, como diz a tua Palavra, se Deus é por nós, quem será, operando, Deus, quem impedirá, como diz a tua Palavra, age, meu Pai, a nosso favor, nesta madrugada, a guerra, estas guerras, estas pelejas, tu conheces, sim, Senhor, tu conheces, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Senhor, se não são ocultas, estão perantes, Senhor, tu sabe, Senhor, e calama, surimiclama, nos ajuda, Senhor, nessa fraqueza, luta, peleja, ajuda este irmão, esta irmã, a ficar firme e forte, a fortaleza, o peixe varão, o peixe tavaroa, a ficar firme e forte, ajuda a crescer, a prosperar, a orar, a buscar, a somelhar, a se perdoar, cada um, se chama esta mulher, esse esposo, a sua esposa, esse jovem, a sua mãe, essa filha, a sua mãe, esses irmãos, se perdoar, Senhor, receber, meu Pai, é a bênção do alto, receber, Senhor, ladrão poderoso, da presença de Deus, daia a força, daia a graça, meu Pai, ajuda a se dar caminhada, Jesus, ajuda este irmão a se dar caminhada, meu Pai, daia o livramento, Jesus, bata, livra-se de cada um, este mestre, eu estou a iresse se ouvinte, nesse canal, Senhor, esse dente de trânsito de carro, do caminhão, cherche o espancamento, o estúpulo, o rodo, o assalto, livre o sequestro, ibra esta jovem, este jovem, este homem, este homem, este homem, este homem, este homem, esta mulher, está vindo, meu Pai do trabalho, está indo, livre o robô do assalto, livro, Senhor, do dente de trânsito, do dente de carro, de caminhão, esta madrugada, livro o teu povo, livra, de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo abençoa o Senhor, abençoa a nossa casa abençoa a nossa família abençoa o nosso emprego, nosso trabalho, nosso serviço abençoa o meu Pai nossa vida Senhor Jesus, continua a tua rica bênção de ter as tuas mãos Senhor, a rica vitória a bênção total é que nós pedimos Senhor, também Senhor agradecemos que não aceitou a Jesus levanta a mão pro alto aceita Jesus dizendo comigo eu Deus e meu Pai perdoa meus pecados pois eu lhe aceito Jesus como o único Senhor salva na minha alma se inscreve meu nome no dia da vida e segue o teu sangue pra quem já seja salvo, transformado, arrebatado que as alturas te encontram Senhor, que a cabeça seguida Senhor ajuda esse Mastram a vencer reveste amanda cabia sobre devolver sébia reveste casal se reveste reveste homem de Deus meu de Deus reveste com poder e autoridade se jovem se está jovem reveste anaya seia vova sufrebe devolce reveste meu Pai ao revestimento Senhor esta pessoa levanta a mão pro alto e diga Senhor abra o coração Senhor entre e faz morada Espírito Santo faz morada no coração esta pessoa deixou-me nesta mulher que te aceitou Senhor que vai te aceitar realizando a tua obra transformando o Senhor na tua poderosa Senhor deixou-me nesta mulher em salvação em nome de Jesus amém 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 Jesus você igual a Deus continue filho com Cristo firme com Deus e a palavra diz passa o céu e passa a terra mas a minha palavra não passará ela disse cumprir um dia Jesus virá e cumprirá a sua volta e calama suri me clama e quando ele vinha diz que ele é quem tem preparado morada ele tem preparado lugar para nós e calama suri me clama receba doce paz o Senhor Jesus Cristo e a graça do Espírito Santo em nome de Jesus